Vamos lá galera, vamos continuando aqui a história do surto parte 3 e dessa vez eu vou focar no ano de 1996 como é que foi a estadia do surto em São Paulo, quando se reuniu pela primeira vez a formação clássica da banda Franklin, Juscian, Wilkley e Bolo. Uma coisa muito curiosa que quando a gente chegou em São Paulo fui na frente para tentar arrumar um canto para morar e o Bolo veio depois. Quando o Bolo chegou no aeroporto fui lá de busão buscar ele e ele combinou com nada mais nada menos com o Digão. O Digão foi buscar a gente no aeroporto diga aí que louco cara. A gente entrou na caminhonete do Digão e primeiramente fomos até na casa dele e olha só que curiosidade, quem morava com o Digão era um cara chamado Caíto e ele vendia óculos nos tabuleiros ele abria os tabuleiros e vendia óculos na Feira Mix em São Paulo e ele tinha uma banda chamada era Las Chicas Tiene Fuego e eu e o Bolo trabalhamos de hold para ele nessa banda em um dos shows lá na Feira Mix e esse Caíto nada mais nada menos do que o atual dono da Chili Beans cara, olha que louco em 96 eu conheci ele vendendo óculos na Feira Mix no tabuleiro e depois ele se tornaria o grande empresário aí dono da fábrica Chili Beans. Então a gente comeu o pão que diabamaçou em São Paulo em 96 a banda fez pouquíssimos shows que eu me lembro do máximo uns três, sabe? a gente mais ensaiava e fazia o network na night para divulgar a demo do que outra coisa, né? eu me lembro de um show que a gente fez numa pizzaria em São Bernardo com a banda Negativo Control e o cachê foi as pizzas, claro, né? o cachê não ganhava nada, então o meu foi só pizza show completamente em underground outra coisa, a gente tá, é, como trabalhamos de hold, eu e o Bolo da Latica Tendo e Fogo e a gente foi também, sabe o que? empacotador da revista Rock Brigade, lá no armazém deles eles tinham uma casa bem distante, sei lá, a Cambusia, se eu não me engano onde ficava jogada as revistas que não vendiam ai meu Deus saúde então a gente ia pra essa casa e chegava lá que ele é mutuado de revistas Rock Brigade o nosso papel era organizar as revistas, empilhar bem direitinho e separar as boas das danificadas porque as boas seriam juntadas em duas, três pra fazer aquelas promoções, compra e três, pague e uma então isso é pela ajuda de um grande brother que trabalhava na Rock Brigade chamado Ingo Campos inclusive era um dos caras que fazia as resenhas da sessão Demo Assault então o ano 96 foi isso, foi luta, a gente morava no Big Brother todo mundo junto, na pendura a gente mal comera muito pão com ovo, saca? neguinho pegando piúba de cigarro na calçada pra poder fumar era um negócio assim, impressionante, na liseira foi underground total ou seja, 96 pra quem enfrenta com a banda a gente poderia dizer que deu tudo errado, né? tanto que no final do ano eu cheguei pros caras da banda e disse galera, eu vou voltar pra Natal porque não tem condições mais de viver aqui em São Paulo nesse perrengue eu vou voltar pra minha terra porque não dá mais pra ficar nessa pendura não rola e aí eu deixei a banda voltei pro Rio Grande do Norte montei um estúdiozinho lá ficou muito conhecido, chamado Mundo da Rua e os caras foram pra Brasília e então eles ficaram lá com a ajuda da irmã do Bolo no sítio, tudo e com isso em Brasília eles conseguiram gravar na verdade botar no CD A Demo Vida Mota mais quatro músicas o CD independente Pau de Daí Doido vale lembrar que quem fez a mixagem desse CD foi Guiminha e quem é Guiminha? Guiminha era o quinto Raimundo, né? era o cara que ele era começou como o técnico de PA do Raimundo mas muitas vezes ele ficava lá atrás tocando a guitarra de apoio pro Digão muitas vezes até fazendo solos e outra curiosidade o Guiminha viria a ser o nosso técnico de monitor do Rock in Rio do qual fez uma participação vocês podem ver nas filmagens lá do Rock in Rio o Guilherme Bonolo o Bolo fala no final da música valeu Guilherme Bonolo é justamente ele o Guiminha que tava aí presente nesses dois rolés do Raimundos e também do Sulto beleza galera? então é isso aí 96 foi isso e daqui a pouco volto com outro vídeo contando a continuação como é que foi a minha volta pra banda e como que a banda conseguiu entrar na gravadora beleza? valeu galera até o vídeo